Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida. Amparai nos socorreros, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe Terná e Comparecida. Protegei a Nossa Pátria, ó Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Veja viva a Virgem Imaculada. A Senhora Aparecida. Amparai a todo clero Em sua tervena lida Para o bem dos pecadores Ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus Venha a nós, ó Vosso Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nunca é hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdonemos aqueles que estão fundidos Não deixe de sair em tentação Mãe de paz do Senhor, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é o Senhor Bendita a Sua voz e grava de Deus Bendita o povo de nosso Senhor, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ora por nós, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Viva a Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva a Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva a Virgem Imaculada Ó Senhora Aparecida A Senhora Aparecida Virgem Santa Virgem Bela Mãe Amável Mãe Amável Mãe Querida Amparai-nos Socorreiros Ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e Nossa Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e compadecida, protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Amparai a todo clero, em sua tervena lida, para o bem dos pecadores, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Velai por nossas famílias, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida.